O site que eu vou mostrar faz pagamento para clicar, visitar e navegar em outros sites. Aqui na tela tem um comprovante de US$ 27,80 recebido via Paypal. Inclusive, você pode usar pelo computador ou celular. Vem comigo! E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. O ClixPage é uma plataforma PTC, ou seja, você é remunerado para clicar e visitar outros sites. Antes, aqui na internet era bem mais fácil você encontrar sites neste formato. Hoje em dia, além de ser difícil encontrar, é mais raro ainda também encontrar o que realmente paga. Aqui na tela eu estou compartilhando um comprovante de pagamento de um inscrito do canal, tá? Nesse caso aqui foi do Fabiano Rezende. Ele falou aqui comigo pelo Instagram e veja que fez o saque de US$ 27,80 que após converter no Paypal, deu algo em torno aí de R$ 125. Então esse é o comprovante de pagamento do site que eu vou te mostrar agora. Caso você queira conhecer o método que eu trabalho hoje, que me permite viver da internet, fazer uma fonte de renda em dólar, fixa daí no primeiro comentário. Eu vou deixar o link do meu minicurso grátis. Para receber essas aulas é bem simples, é só você clicar, deixar um oi no WhatsApp que eu vou te enviar esse material o mais rápido possível. E caso goste desse vídeo, aproveite e deixe o like se não for inscrito no canal e inscreva-se agora mesmo, pois toda semana eu trago dicas para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Estamos na página inicial do site ClicksPage. Lembrando que o link eu sempre deixo também fixado aí no primeiro comentário. E eu estou usando aqui através do Mozilla Firefox, mas não é por acaso. É porque quando você vai usar o site na prática, ele exige que você use aqui uma extensão, tá? Você tem que usar uma extensão que só funciona através do Mozilla Firefox. Então não faz sentido mostrar aqui pelo Chrome e depois ter que usar pelo Mozilla Firefox. É o primeiro aviso que eu já deixo para vocês. Então nessa página inicial, de forma resumida, ele fala como é que o site funciona. Junte-se à plataforma Page2Click, que é o famoso PTC da ClicksPage, para obter algum dinheiro grátis aí para você usar no seu dia a dia, tá? O pagamento é feito via PayPal ou Bitcoin uma vez por mês sem qualquer limite máximo. E o mínimo de saque aqui que você precisa é de 5 dólares. Mas a gente vai ver isso melhor quando fizer login aqui no site. Aceitamos todos os países e você pode usar telefone celular ou navegador desktop, tá? Então pelo celular você também precisa instalar aqui o Mozilla Firefox, porém em uma outra versão que a gente vai ver aí na sequência. Aqui embaixo ele fala também quais foram os maiores ganhos dos últimos 30 dias. Se isso aqui é verdade ou não, ninguém sabe. Talvez seja ou não, tá? Ou sei lá, de repente é só para ilustrar. Aqui também tem um vídeo explicativo resumindo o que se trata aqui o site ClicksPage. E por fim temos alguns feedbacks, tá? Então, feedbacks aqui aparentemente de vários usuários. Agora falando aqui sobre avaliações, quando a gente vem na comunidade Traspalio e pesquisa pelo nome do site, ele tem aqui dois perfis, que é basicamente do mesmo site, tá bom? Então, um está com nota bem ruim, nota aqui 2,5 com 39 avaliações e outro aqui com nota 3,9. Mais uma vez repetindo, é do mesmo site, pessoal. Quando eu cliquei aqui nesse que está mal avaliado, o que é que eu percebi? Algumas pessoas tiveram problemas aqui com banimento de contas. Ninguém sabe aí ao caso quem estava errado, se era o usuário ou infelizmente o site, tá bom? Eu sei que aqui nessa página inicial, ele já deixa um aviso importante, ó. Apenas uma conta por pessoa. Não partilhe o seu computador ou Wi-Fi doméstico com qualquer outro utilizador do ClicksPage. Não use proxies ou VPNs, tá? As contas podem ser automaticamente e permanente banidas por tais violações. Então é por isso que a gente nunca sabe se quem teve problema aqui no site foi por problema aqui realmente do próprio site ou se foi alguma coisa que a pessoa tentou fazer aqui pra burlar o sistema, tá? Vindo aqui também nesse outro site, vocês podem ver que ele tem um ano aqui que foi registrado com esse domínio, ó, que é o ClicksPage.com. Então ele foi registrado aqui em 31 de dezembro de 2022. Pra fazer o seu cadastro é bem simples. Basta preencher aqui com o seu e-mail e clicar sobre registrar agora. Vai chegar uma confirmação aqui através do seu e-mail, que nesse caso você vai clicar pra verificar, tá? Você vai clicar aqui. E também vai ser enviado a sua senha. Então é com essa senha que chega no seu e-mail que você vai conseguir fazer login aí no site. Após fazer login na sua conta vai mostrar aqui essa página onde você pode ver os seus ganhos aqui das tarefas que já foi executado. Porém, pra você ter acesso às tarefas é necessário instalar uma extensão. E mais uma vez reforçando, essa extensão funciona apenas através aqui do Mozilla Firefox. Então você vai clicar aqui onde tem, ó, Software, nessa opção daqui. Aqui, porque vai mostrar a extensão para quem usa através do computador, que é o desktop. E também a extensão pelo celular. Aqui ele fala Android. Então provavelmente não tem uma extensão aí para iPhone. Pelo menos é o que o site aqui está mostrando. Então quando você escolher aqui qual é a extensão que deseja, se é pra desktop ou pra celular, automaticamente aqui em desktop, ó, ela já vai começar aqui a fazer o download, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar como não permitir, porque eu já instalei a extensão. E aqui ao lado vocês podem ver que ela já está aparecendo. Caso você fique com dúvida nessa parte de como ativar a extensão, basta eu vir aqui no YouTube e pesquisar pelo canal ClicksPage, que é o canal aqui da plataforma. Tem dois vídeos, um ensinando como fazer para computador e um outro vídeo aqui ensinando como fazer pelo celular, porque o procedimento é um pouco diferente. Inclusive esse primeiro vídeo aqui, que é mostrando como é que funciona a plataforma e pelo computador, é o mesmo vídeo que fica aqui já na página inicial, tá? Então assistindo aqui esse vídeo já é suficiente para você entender como funciona. Então voltando aqui mais uma vez para a plataforma. Então após instalar aqui a extensão, você vai clicar e ela vai mostrar uma opção para fazer login também, tá? Que nesse caso é com o seu e-mail e também com a sua senha. Do mesmo jeito que faz login aqui no site. Após logar aqui na extensão, vem para essa outra tela que é onde vai ser geradas as tarefas. Chegando aqui nessa página, você precisa fazer uma tarefa para o site rastrear aqui a sua ação. Ou seja, o site precisa rastrear todo esse processo para que seja contabilizado aqui os ganhos da sua conta. Todo esse processo daqui, pessoal, também é mostrado nesse tutorial. E eu vou explicar agora para vocês na prática. Então vamos lá. Vamos supor que você vai fazer a primeira tarefa para validar. Você vai clicar aqui onde tem, ó, gerar tarefa. Automaticamente ele abriu aqui o Google. E agora? Aí você volta aqui. Veja que a gente tem um tempo, ó. Nós temos 5 minutos para fazer a visita aqui nesse site. Aqui em cima ele vai mostrar qual é o termo de busca. Então veja que aqui está o termo de busca. Porém, quando eu colo, já vai mostrar também aqui qual é o termo de busca e eu vou pesquisar. E veja que aqui já apareceu o site que eu devo clicar em uma cor destacada. Mas nem sempre vai ficar aqui com essa cor destacada, tá? Muitas vezes o que acontece é você clicar aqui no termo de busca, né? Fazer essa pesquisa. E possa ser que o site, ele não fica assim destacado. Aí o seu trabalho vai ser um pouco maior. Aí eu vou clicar aqui, pessoal, para entrar no site, tá? Veja que a página está carregando. Aí o que acontece? Presta atenção aqui em cima na extensão. Veja que abriu uma contagem. Então ela vai contar aqui um minuto. Depois que passar um minuto, você pode clicar em outras abas aqui desse site também para fazer essa visita. Porque na tarefa pede para que você visite duas ou três páginas. Mas essas páginas é do site aqui que você já fez essa visita, tá? Sempre deixando passar aí pelo menos um minuto. Então só depois que apareceu o registro dessa primeira tarefa aqui nessa parte de estatística, é que você sabe que a sua conta está ok e que vai conseguir também rastrear as outras tarefas que for fazendo, tá? Nesse caso aqui, pessoal, nessa imagem, vocês podem ver o histórico aqui do Fabiano, tá bom? Que ele também compartilhou comigo essa imagem, tá? Ele tirou esse print. Então vocês podem ver aqui, ó, que todos os dias ele ia fazendo login na conta e ia realizando as tarefas. Tinha dias que ganhava mais, tinha dias também que ganhava menos. Então o dia que ele mais conseguiu ganhar foi algo em torno aqui de 1,80 dólares. Porém já teve dias aqui que ficou bem abaixo disso, ó. 36 centos, 72 centos e daí por diante. Outra dica também que ele compartilhou é que percebeu que a partir das 9 horas da noite geralmente começam a aparecer mais tarefas aqui no site. Então isso significa que durante o dia possa ser que apareçam algumas tarefas. Mas se você clicar aqui nesse botão e não abrir automaticamente aquele navegador e aparecer aqui uma contagem, é que no momento não tem tarefa disponível, tá? Quando tem tarefa, você automaticamente ao clicar já vai abrir aqui aquele navegador que eu mostrei aí pra vocês e também já vai aparecer aqui as diretrizes, né? Qual é o termo de busca que você deve usar pra fazer aqui a tarefa. Então o trabalho se resume a isso. Você faz login na sua conta, depois loga aqui também na extensão, verifica se tem tarefa pra fazer. Se tiver, vai abrir aqui uma outra aba, você vai colar aquelas palavrinhas de busca e vai procurar qual é o site que deve clicar, esperando passar o tempo que vai mostrar aqui também na extensão, tá? Quando o contador zerar, aí você já pode gerar aqui uma outra tarefa. Agora quem for usar pelo celular, o procedimento é um pouquinho diferente. Mais uma vez, você vem aqui nessa parte de software e vem nessa segunda opção, como usar o Clicks Page pelo seu celular Android. Automaticamente vai abrir aqui essa outra página, onde mostra quais são os passos que você deve fazer. Então se você não estiver entendendo, é só traduzir a página aqui, ó. Você vai instalar aqui essa versão do Mozilla Firefox. Bianca, por que eu preciso instalar essa versão? Porque da mesma forma que a gente fez pelo computador, pelo celular você também precisa aqui dessa extensão, tá bom? Então, infelizmente, pelo celular no Google Chrome não dá pra colocar a extensão e também a versão normal aí do Mozilla Firefox não dá. Fazendo isso daqui, ó, usando essa versão daqui, que ele deixa bem claro, aí sim você vai conseguir usar essa extensão. Então o primeiro passo é você baixar e instalar essa versão aqui do Mozilla Firefox. Depois você vai fazer a configuração. Acessa aí o site Clicks Page. Clica aqui nesses três pontinhos. Veja que tá bem sinalizado aqui com a seta. Depois você vai clicar aqui nessa opção de configuração, como está sinalizando. Agora na terceira, você vai vir aqui nas configurações abertas, ó. Você vai vir aqui nessa opção, onde tá sinalizado mais uma vez. Você vai tocar três vezes aqui no logotipo do Firefox, até ativar aqui essa função, ó. Tocou três vezes aqui. Veja que vai subir aqui uma notificação que foi ativado, tá? Tudo bem explicado, pessoal. É só prestar atenção que você vai conseguir aí ativar. Ah, Bianca, não consegui entender por essas capturas de tela. É só você vir aqui no site Clicks Page, que tem um tutorial ensinando também passo a passo como fazer a ativação pelo celular, tá? Então realmente é só questão de você prestar atenção aqui, ó. Dá uma olhada aqui nas capturas de tela. Se não entender, assista aqui o tutorial em vídeo. E em relação àquele valor, né, de 27 dólares e 80 centos, o inscrito aqui do canal falou que fez em dois meses. Porque no primeiro mês, ele não entendia muito bem ainda como o site funcionava. E depois, aí no segundo mês, ele já verificou qual era o horário que apareciam as tarefas, né, que eu falei pra vocês a partir das 9 horas da noite. Ele entendeu melhor como o site funcionava e conseguiu sacar esse valor de 27 dólares no PayPal, que é um valor que poderia ajudar também muitas outras pessoas. Por isso que eu estou passando a informação aqui pra vocês. E é dessa forma que o site Clicks Page funciona. Lembrando que ele não é um site perfeito. Leve em consideração tudo o que eu falei aqui ao longo desse vídeo. e o link vai ficar disponível aí no primeiro comentário junto também com o minicurso grátis. Espero vocês na próxima dica.